Marina Santos Tavares, 30 anos, dois filhos e vítima de feminicídio. Ela namorava Rodrigo Pereira do Carmo, um homem violento que tem uma extensa ficha na polícia, com passagens por crimes como roubo e estupro. Depois de idas e vindas e de ter perdoado o Rodrigo por uma violência doméstica, Marina acabou morrendo pelas mãos do companheiro. O crime aconteceu nessa casa, que fica no bairro Santa Rosa, em Senador Canedo. O Rodrigo, o autor, morava com a mãe aqui. Ele já tinha um relacionamento longo com a Marina, tanto que tem uma medida protetiva contra ele, feito por ela em junho deste ano, por conta de violência doméstica. Mesmo assim, ela veio passar o final de semana com ele. Tudo começou depois de uma briga por ciúmes. Ela teria quebrado o celular dele e ele também quebrou o celular dela. Daí ele pegou um pedaço de madeira, no calor da discussão, que era usado para segurar a porta e acabou golpeando várias vezes a vítima na cabeça. Ela entrou no quarto para poder pegar as suas coisas para ir embora, onde ele disse que ela teria vindo para passar o final de semana com ele, que não era para ir embora. Foi onde ele desferiu golpes na cabeça dela com a madeira que era utilizada para segurar uma porta na residência. Aparentemente, foi vários golpes na região do crânio, onde veio a óbito no local. Rodrigo ainda tentou fugir. Armado com uma faca, reagiu à abordagem da Guarda Civil Metropolitana. Tentou esfaquear um agente. A equipe em patrulhamento ali nas proximidades da Estação Cultura avistou uma pessoa em atitude suspeita, onde foi proceder com abordagem. Após não ter êxito com verbalização, com sinais sonoros, efetou um disparo no indivíduo para conter a injusta agressão. A equipe da guarda chamou o socorro e Rodrigo Pereira do Carmo foi encaminhado para o Hugo, onde segue internado. Durante a matéria, parentes do autor chegaram a sair da casa para ver a gravação, mas preferiram não dar entrevista. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Aparecida de Goiânia.